Espírito obsessor pode ser encarnado? Pode. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas e Schubert, uma obra de 1981, excelente sobre obsessão, recomendo para aqueles que queiram estudar sobre obsessão a leitura dessa obra, ela tem um capítulo em que ela fala sobre as modalidades da obsessão. E ela fala que são cinco as modalidades. Um tipo de modalidade, que é a mais falada na casa espírita, do desencarnado para o encarnado, o espírito perturbando o chamado vivo. Segunda, o desencarnado perturbando outro desencarnado, ou seja, um morto perturbando um morto. Desencarnou e eu, do lado de lá, continuo o processo de perturbação que eu iniciei do lado de cá. Terceiro, o vivo perturbando o morto. Obsessão de encarnado para desencarnado. Eu tive um parente que desencarnou e eu o perturbo. Daqui, perturbo ele lá. Uma pessoa que desencarnou e que eu fico todo o tempo chamando, chamando, chamando. Ou alguém que me deixou viúvo ou viúva e eu fico clamando por essa pessoa pela solidão. Isso é um processo que pode gerar uma obsessão de encarnado para desencarnado. E existe uma quarta modalidade de encarnado para encarnado. Quando duas pessoas que estão na carne, uma perturba a outra. Patrão, empregado, marido, mulher, mulher, marido. Nora, sogra. Pessoas que têm vizinhos. A pessoa diz assim, esse cara me perturba. Ele é o meu obsessor encarnado. Filhos e pais. Quantas histórias de filhos que destroem a vida dos pais. Ou pais que destroem a vida dos filhos. Então, existe essa quarta situação. E aí, a gente deve estar pensando, cadê a quinta? Porque já foram todas as quatro, né? Encarnado para desencarnado. Desencarnado para desencarnado. Desencarnado para encarnado. E a quinta? A quinta também está lá. Chama auto-obsessão. É quando nós não temos um agente externo. Somos nós mesmos que nos perturbamos sem a necessidade de uma interferência de outro espírito. Isso, na verdade, é uma situação temporária, porque um processo que inicia em auto-obsessão termina mais tarde num consórcio espiritual onde outras entidades se vinculam a nós e a gente iniciou sozinho, mas vai terminar acompanhado.